E que ano que foi esse, então? Isso foi 2016. 2016. Eu já estava correndo. Olha aí, olha aí. Eu recomecei a correr em 2014, porque eu corria, claro, sempre de forma amadora, que nem você falou, colégio e tudo mais. Quando eu tinha lá uns 15, 16 anos, 17, até os 17 anos eu corria. Aí parei e voltei com 48 anos. Voltei em 2014. Em 2014 eu recomecei a correr. E aí, nossa, é muito bom. É bom, é bom. E é um detalhe, assim, como dizem, o pessoal fala, que andar de bicicleta a gente nunca esquece, né? É. E correr é a mesma coisa. Alguém que só ganha cada dia mais o condicionamento físico conforme você vai fazendo, né? Sim. Isso é legal. Bom, e aí, então, passaram essas maratonas, ultramaratonas, você teve uma parada, você retornou aos treinamentos, seguiu, mas aí tem toda essa tua carreira. Por exemplo, você recomeçou os... Recomeçou não, desculpa. Você continuou os estudos e iniciou a graduação. Graduação em Educação Física. Isso, isso. E aí, como é que foi essa história, assim, a família, é trabalho, é estudo, é treinos? Ah, tá. Olha, até hoje dá muito trabalho, sabe? Ocupa de segunda a segunda da gente. Às 24 horas, a gente continua, sim, trabalhando, né? Através do atletismo, eu consegui fazer a minha graduação, né? Por fazer... Daí, pós esse resultado, a gente conseguiu iniciar na faculdade e conjunto disso, uma bolsa com emprego, né? Sim, sim. Mas a gente auxilia. É família, é os treinos, é os meus treinos, é os treinos ali que a gente dá uma olhada, né? É o estudo que tem que cumprir aquelas horas, tem etapas que a gente tem que cumprir, né? Tudo isso a gente vai... A gente tem que ir administrando. E a graduação em Educação Física também te deu um outro suporte, uma outra qualidade na carreira? Te acrescentou? Sim, me acrescentou muito, porque eu ia para uma prova, botava, entrava, a gente já viajava, já viajei mais de 20 horas dentro de um ônibus para ir lá correr 5 minutos, né? Numa competição e voltar às 20 horas de volta. Mas era uma visão, assim, só competitiva. Eu era praticamente só um atleta. Hoje, com a graduação, eu entro numa prova sim com o mesmo pensamento de atleta, de competir, de ser o melhor, sabe? O melhor de mim mesmo, tirar o meu melhor. Não, ah, eu tenho que ganhar da pessoa tal, eu tenho que chegar na frente desse, na frente daquele. Não, eu tenho que fazer o meu melhor. Mas sim a gente olhar para trás, olhar para frente, olhar para o lado, né? E ver a alegria da galera, o que você representa para cada um das pessoas, o que eles representam para você, sabe? ver que o esporte não é só competição, é amizade, é família, é pessoas que amam o que estão fazendo, sabe? Isso sim, a graduação trouxe muito, né? A gente aprende a lidar, a trabalhar com crianças, né? Não de colo em cima, mas a criança que quer, tem uma dificuldade, tem uma deficiência, ela tem que fazer um trabalho. a gente aprende a fazer esse detalhe com pessoas de mais idade, né? Que tem que fazer um condicionamento físico para não atrofiar, por causa que estão acabados, sabe? Isso sim, a gente consegue botar o esporte nessa faixa etária que pega de todas as idades, né? Que legal, bacana isso, né? É bom trabalhar com isso, né? Ah, é muito bom, é muito bom, a gente, na faculdade, a gente, eu me chamo meio de bombeio, ou aquele cara que o faz tudo, sabe? Eu vou mentindo em todos os projetos que tem, que dá para nós aprender nas feiras, assim, para cada vez, conhecimento nunca é demais, né? E mesmo com a graduação, a gente ainda assim, a gente tem que fazer mais, aprender muito mais ainda. É isso aí. E aí, então, chegamos, passamos pela graduação, por várias provas, foi aumentando distância, maratona e tal, mas aí tem o seguinte, provas em pista e provas em rua são provas muito comuns, não é? Aí, de repente, tem que achar umas provas mais loucas, né? Ah, sim, sim. E aí, que ideia é essa de subir uma serra, uma das serras mais fantásticas do mundo, a tal da serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Que ideia, como é que surgiu? Claro, a prova, a gente conhece a história da prova, mas como é que surgiu a tua participação nessa prova? Enfim. Essa minha participação na prova surgiu por um acaso, assim, eu já sabia dela há muitos anos, quando praticamente eu fiz a minha primeira vez, na segunda baratona, na segunda baratona ali, enfim, eu olhei essa prova e adorei. Adorei, cara, é isso aqui que eu quero, mas como a gente vinha seguindo o treinamento, vinha seguindo uma orientação, né? A gente, não, o sonho é uma coisa, o objetivo é outro, né? Vamos cumprir essa tabela, para depois a gente pensar mais para frente. Aí, a vida, a vida corre, a vida girou ali, né? E, e essa prova, eu fiz o, eu fiz a, abriu as inscrições, no, um amigo meu, o Thiago, até botou no grupo ali, que foi aberto as inscrições, ele já tinha ido para essa prova, eu já sabia que ele tinha ido bem nessa prova, né? E eu conheço ele por, por, pela amizade de corrida, por treinar junto, e coisa, e eu falei, cara, eu vou entrar nessa prova, não falei para ninguém, nem para minha esposa em casa, deixei ele quieto, eu vou, vou me escrever, daí não sabia nada da prova, sabe? Como é que funcionava, sabia que existia a prova, que o pessoal tinha ido lá, tinha corrido, né? Ganhar, sabia onde é que era, tem que subir a serra, tal, porque, mas, eu não sabia como é que fazia a inscrição, não sabia como é que fazia, a largada, onde é que era, que tinha que pagar antes a inscrição, e coisa, e todo fui, eu fui estudando, conforme foi acontecendo as coisas, eu fui estudando as etapas, né? Daí, me inscrevi, tem a pré-inscrição, daí, nessa pré-inscrição, você paga um valor mínimo, que foi vinte e poucos reais, né? E você fica na espera, né? E foi minha primeira vez, ficar na espera, de uma inscrição, porque eu era acostumado, no sorteio, para poder fazer a inscrição para a prova. Para poder fazer a inscrição para a prova, então, era uma inscrição, em cima de uma inscrição, e eu era acostumado a fazer o quê? Eu ia lá no dia, assinava os dados ali, coisa e corria, era isso que eu estava acostumado, ah, tem que pagar um valor X aqui, tá, tá aqui o valor, a gente paga e vai correr, né? E para essa prova, faltava seis, sete meses para a prova, né? E eu não tinha, tipo, ah, vou, para que fazer uma inscrição agora, meu, você fica tão longe ainda, né? Não sabia nada, não sabia nem que era tão concorrida, assim, essa prova. Aí, nisso, passou um mês, mais ou menos, da pré-inscrição, que daí eu fiquei sabendo o que era a pré-inscrição, né? Aí, tinha o sorteio, do sorteio, os primeiros que se inscreveram, né? Entravam, daí, já com a inscrição, daí tinha um prazo para a pessoa se inscrever, aí, que eu fui, consegui achar o link da lista, eu era o oitavo da lista, que estava fora do sorteio. E eu falei, perdi a inscrição, né, meu, não vou ir, não vou ir. Aí, estudando, vendo vídeo, vendo coisas, estudando sobre a prova, fiquei, daí, falando com esse meu amigo, o Thiago, ele falou, não, Bristo, vai entrar, tranquilo, porque ele, tem pessoas que se inscrevem em várias modalidades, e eles optam por uma e liberam a outra vaga, daí, vai indo conforme a fila. Aí, uma segunda chamada, uma terceira chamada. Isso, daí foi, daí eu entrei na segunda chamada, só que essa segunda chamada já foi três semanas de espera. E daí, aquela angústia, cara, vai, todo dia tu entra, tu entra de manhã, daí, tu entra de tarde, tu entra de noite, para ver se aquilo, se aquilo anda, mas isso, passou três semanas, né? E daí, finalmente, recebi um e-mail, pá, tá liberado. Vamos lá, vamos fazer a inscrição. Daí, todo o processo de pagar a inscrição, é uma inscrição cara, né? É uma prova bem, bem cara, mas vale muito a pena ir para quem gosta, para quem gosta de desafio, para quem tem um objetivo na vida. Eu indico essa prova, tá? Treinem, sim, para ela, né? Se dediquem a ela, ou as, independente das modalidades, escolham uma, se dediquem a ela, mas vão, porque, eu como, agora, com quase 20 anos, já 19 anos de atletismo, eu sempre falava, todo mundo, todo corredor, tem que ter pelo menos, uma maratona na vida. Tá? Correr uma maratona, para saber o que é correr 42 quilômetros, 195 metros. Hoje, pós uma serra do Rio do Raço, se tornar samurai, eu, 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 tem que fazer uma outra, né? Independente se for menor distância, se for a serra do Rio do Raço, se for uma outra prova, que tem várias outras provas aí, que são parecidas com essa, né? Se dediquem a ela, treinem sim, para ela, com orientação, com alimentação, certinho, né? Para você ter uma história na vida, para, para ver. E daí, ali foi, ali foi, consegui se inscrever, aperta daqui, aperta dali, consegui um patrocínio, com uma amiga minha da loja, ela fez, pá, pá, beleza, e conseguimos fazer a inscrição. Só que nisso, agora, bom, vamos começar a treinar. Porque daí, agora, começa o treinamento, né? E uma prova que, tipo, ah, eu estou acostumado, vamos correr 42 quilômetros, tá? Vamos fazer um treino, já tinha uma base de 42 quilômetros. Mas, como a gente vai estudando a prova, a gente percebeu o seguinte, que as provas que a gente treinava, eram prova planos, né? E lá não existe plano. É 99% um povo acima, né? A gente, a passo fundo é favorável para essa prova, sim, porque a nossa altimetria aqui, nosso relevo aqui, é muito favorável aos treinos da prova. Aí, eu tive que me reestudar tudo para me conseguir fazer um treino adequado para aquela prova, né? Que eu tinha em mente, né? Que era adequado para aquilo, né? E assim, a gente foi treinando, cada vez treinando mais, treinando fortes, treinando altas quilometragens, né? A gente chegou a fazer 180 quilômetros na semana que a gente divide, né? O treino por semana. E conseguiu fazer esse treino, treinar dois turnos, né? Senão, a gente não consegue fazer tudo isso de quilometragem, né? Treinar horas e horas a fio, porque a gente olhava os resultados anteriores, a gente via que o pessoal treinava muito, né? Era um resultado bom para aquela prova, né? E chegou o dia, chegou o dia, vamos lá, beleza, novatão, não sabendo nada se era para largar forte, largar fraco, larguemos no bolo, encontrei esse, meu amigo Thiago estava lá, correu junto também, né? Larguemos, chovendo, não estava tão frio, mas estava uma temperatura legal para nós aqui do sul, né? Temperatura legal, mas chegou lá na serra, o troço virou. Aí, tudo o teu explicado que tu pagou na vida, ela vai ser cobrada lá naquela serra. Todos vão ser cobrados. E ali foi, e foi decaindo, foi isso de manhã nos 42 quilômetros. 42 quilômetros. Isso, a gente, o ano passado, largava os 42 de manhã e os 25 de tarde, né? Sim, no mesmo dia. Um período das horas ali, intervalo, mas era na mesma hora. E ali, foi puxando, foi pesando, aí, eu percebi que, porque a gente sai, entra numa prova achando que tu é o cara. Não, eu sou o cara, pá, vai, é fácil, vai, vamos embora, e essa subidinha aqui é tranquilo, né? Nunca tinha caminhado numa prova, né? Então, sempre completei, me arrastando, que dizem, né, me arrastando, mas consegui correr legal. E, quando eu vi que o recordista da prova estava na minha frente caminhando, né, eu percebi, não, opa, as coisas não são como a gente imagina, né, o próximo é um pouco mais diferente, um pouco mais, mais complexo do que a gente imagina, sabe? Aí, foi na primeira vez que eu corri, na, caminhei na, na prova, sabe? E ali foi, uma caminhada, uma corrida, uma caminhada, uma corrida, e assim foi, foi o sumido. E a gente, ah, eu digo que a gente tem que participar de uma prova dessas, porque a gente aprende a perceber não só você, não só o teu corpo, como as pessoas que estão em volta de você com a natureza. Ali, eu digo que a terra conversa contigo, a terra literalmente conversa contigo, porque ela vai te cobrar para tudo que você fez a mais, o que você não fez, ela vai, vai lhe cobrar, tá? Vai te cobrar e tu vai pagar muito caro por isso, sabe? Mas a recompensa de tu chegar lá em cima e passar o bórdico vale todo o esforço, todo, todo o esforço. É muito satisfatório tu chegar lá em cima e chegar assim, ó, eu consegui, sabe? Eu me tornei um ninja, né? Todo mundo que, eles botaram esse nome, né? por ser, e ali foi os 42 quilômetros, né? Aí eu consegui ficar em quarto geral nos 42 quilômetros de manhã e daí, bom, agora vamos treinar, vamos descansar, se alimentar, né? E coisa para nós, porque de tarde tem mais 25 quilômetros de novo, né? E quando tu te inscreveu na prova, tu já sabia que tu estava te inscrevendo no desafio samurai, nos 42 e nos 25. Sim, sim. Já foi insano desde a pré-inscrição. Da pré-inscrição, eu já, eu já mei por, por, por essa, porque a gente está sempre, como eu já tinha participado dos 42, né? Já tinha feito, não a Serra do Rio do Rasto, mas feito a maratona, né? Eu percebi que, e antes de fazer essas provas, fazer a Serra, eu já, eu já, a gente já tinha participado da Volta da Ilha, Que a Volta da Ilha é uma prova que dá, são 140 quilômetros, né? Claro que tem, tem o revezamento, a gente foi numa equipe com oito, oito pessoas, né? A gente foi revezando e essa duração de prova, para mim, era um fantástico, né? Se a prova começar meia-noite, terminar o outro dia meia-noite, para mim, é fantástico, né? Então, é por isso que eu optei por essa, por ser uma modalidade que desafia mais cada, cada participante, né? Tanto o cara que ganha como o cara que completa, né? O último colocado e completa a prova, né? Eu decidi me desafiar nessa prova. Então, a tua primeira, a tua primeira vez na Serra já foi no Desafio Samurai. Isso. Cara, já peguemos o pior trecho que tinha para fazer. Nem é louco quase. Não, não, e como? Aí, vamos, daí a gente foi para os 25, descemos de ônibus, descansemos lá, tá? E, só que daí nisso, estava muito frio, a gente teve hipotemia nesse, nesse período, né? Aí eu consegui me aquecer, se alimentar de novo, né? Sim, mas tinha o desgaste, sim, por ser, subi toda a serra de novo, né? Tu sobe duas vezes os últimos 18 quilômetros, os últimos, é o mesmo, mesmo percurso, né? Aí, largou a prova nas quatro da tarde, no, 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 no sábado, essa prova larga no sábado, o ano passado largou no sábado, para mais 25. E ali foi, né? E a galera que estava só para fazer 25, disparou, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu contei assim, tinha mais de 50 caras na minha frente. E eu falei, cara, não vai dar, né, vamos só completar a prova. Só que a prova em si, tanto nos 42, como nos 25, ela cobra muito. A serra, como eu falei antes, ela cobra bastante. e essa galera que largou muito forte no começo. Achando que 25 era tranquilo? Era tranquilo, ah, é só 25 quilômetros, né? Pagou muito pecado, né? Lá no, quando realmente inicia a serra, que é só de pé, né? E eu consegui chegar de novo em quarto colocado geral. Geral, nos 25. 25. Só que faltava 10 quilômetros ainda, para terminar para terminar os 25. E daí a serra me cobrou o que eu fiz de manhã, que foi 22 quilômetros, né? Daí ela, eu tive que pagar e pagar com juros ainda, né? Como se diz. Aí eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, aí o pessoal realmente começou a me passar, sabe? Mas era o pessoal só que estava só para a prova dos 25. E não por desafio. fazendo. Isso, não, para o desafio samurai. Aí no finalzinho da prova ali, eu tive que disputar com o Pia, que ficou em segundo colocado, né? Terceiro colocado, terceiro colocado no desafio ali, que eu sabia que ele estava com um número, né? Que é um número diferente, né? Daí eu, no último quilômetro, ele caminhou o último quilômetro e eu consegui correr o último quilômetro, daí que deu a... E a gente conseguiu ficar só a quatro minutos do recorde do desafio samurai. que legal. Daí tem um prêmio maior por isso, né? Por aí tu se torna a lenda da serra, eles botam esse nome, que é a lenda da serra. Quem sobe os 42 quilômetros mais conseguem bater o recorde, os 25 e o samurai, né? 25. Daí se torna a lenda da serra. Mas para a primeira participação, né? Foi show de bola, né? Já saiu marcando, venci o desafio samurai. Ah, sim, sim. Com certeza. Com certeza. Aí foi. Isso aconteceu ano passado, né? O ano passado. Daí, com tudo isso, a gente ganha os atletas que conseguem subir no pódio, sim, em cada modalidade. Tem o direito de novo a... A participar do ano seguinte. A correr de novo. A participar no ano seguinte, né? Então, esse ano agora é 2020, a gente está treinando de novo para alto, para correr de novo o desafio, né? Sei que a galera está treinando também. Vai ter outros treinadores, outros atletas em si, mas a gente está treinando para essa prova. Vai ter só uma diferença esse ano que eles dividiram em dois dias, né? Os 25 no sábado e os 42 no domingo. Isso. Na verdade, são duas diferenças, porque em 2019 tu fizeste primeiro os 42 e depois os 25. E em 2020 além de ser em dias diferentes, vai fazer primeiro os 25 e depois os 42. É. É uma diferença de estratégia, né? É. É outra prova totalmente. O lugar é o mesmo, né? A distância é a mesma, larga no mesmo no mesmo vocais. Mas é outra prova, é outra estratégia, né? O horário vai ser diferente. Sim, sim, sim. É, com certeza. É um desafio novo. É um desafio novo. É um desafio novo. É um desafio novo. É o... A gente está na torcida, está treinando para isso, né? Vai ser um samurai totalmente diferente do que foi no passado. Porque para quem não sabe, quem não acompanhou os vídeos, eu já convido, vou deixar o card aqui em cima, eu vou participar dos 25 pela primeira vez, né? Eu, depois de anos, em 2019, eu completei a minha primeira maratona em Florianópolis e agora para 2020, eu tenho... Tinha como objetivo no primeiro semestre os 40... Minha segunda prova, minha segunda maratona em Porto Alegre, que agora foi adiada para novembro, mas... Outro desafio que eu tinha para o segundo semestre, subir pela primeira vez a Serra do Rio do Rastro. Claro que eu vou subir pela primeira vez só a 25 quilômetros, mas é, como você falou, é a subida que vale, né? Isso, isso. É o esforço ali vai ser... Com certeza vai ser o mesmo do que a gente lá na frente, ou em si, né? E coisa. Mas aí a conquista vai valer, porque a medalha... Cara, a medalha é linda e o esforço vai ser o mesmo. E para aqueles também que não sabem, os que acompanharam já os vídeos no canal, já sabem, mas alguns ainda não assistiram alguns vídeos de treinamento, dos meus treinamentos para a Serra, o meu atual treinador é o professor Vinícius Bernardon. Então, acho que eu estou em boas mãos, né? Ah, com certeza. Estamos aí. Vamos... Estamos trabalhando para que tudo ocorra bem, tudo certinho, né? E o senhor consiga estrear da melhor forma possível, que é completar lá com saúde, com bem, com satisfação, e o senhor consiga um... E chegar lá em cima, né? E chegar lá em cima bem, se tornar, assim, um ninja. Um ninja. Eu espero que tu esteja me olhando chegar lá em cima. Com certeza, com certeza. Nós vamos estar lá na torcida, vamos... Nem que seja a gente descer um, dois quilômetros de lá debaixo, aos perros, né? Como se... A gente conseguir passar um pouquinho de energia para o senhor conseguir completar ela. Bacana. Obrigado, Vinícius. Então, olha só. Isso aí. Completamos o... Acho que a cereja do bolo, né? da prova, na minha opinião, pelo menos, a mais desgastante, né? Que é o desafio sobre o samurai. E os planos para o futuro? Os planos para o futuro, esse ano, terminar a faculdade, a graduação, já, de repente, pensando numa próxima graduação, numa pós-graduação, né? Esse ano, treinar, assim, para essa prova, que nós vamos estar lá e o senhor vamos estar lá. E se dedicar a essa parte de agora ser treinador do pessoal, de passar o tanto... Tanto a minha história que eu aprendi a minha visão como atleta, né? A poder passar para as gerações futuras, né? O quanto que é bom fazer atividade física, o quanto que... Porque eu falo assim, que se eu não tivesse o esporte, o atletismo em si, né? Eu sei que é o que eu gosto de fazer na minha vida. Não estaria aqui hoje conversando com o senhor, né? Eu tive um acidente de trânsito, né? Há muito tempo atrás, eu já estava fazendo atividade física, né? E o médico falou assim, que se eu não tivesse uma condição física que eu estava naquele dia, eu não teria sobrevivido ao acidente, né? E isso eu fico um exemplo, assim, para mim, cada dia eu acordar às cinco e meia da manhã, às vezes às quatro da manhã, botar o tênis, vestir o calção, independente do clima que está lá fora, fazer o treino, porque para cada dia que a gente treina, eu acho que a gente ganha um dia a mais, né? Ou algumas horas a mais, né? No decorrente do treino, né? E não só em horas a mais, mas uma hora a mais de vida, mas uma hora a mais de vida com qualidade, né? Isso, isso. Que tem essa diferença também, né? Tem, tem muita, muita diferença. A gente, eu digo assim, eu digo para o pessoal que está iniciando, às vezes inicia que nem o senhor, iniciou com uma idade um pouco avançada, né? Eu digo assim, imagina o senhor daqui 20 anos. Exato. Com o treinamento, com o treinamento, ah, não vou virar atleta porque eu comecei a correr com 50 anos, né? Mais 20, vou ter 70, enfim. Mas tem uma qualidade de vida melhor, sabe? A memória, o sono, a respiração. Isso. Tudo isso, o de hoje, daqui 20 anos, você ainda ter a mesma qualidade de vida. de repente, claro, com as suas dificuldades, por ser mais de 20 anos, né? Sim. Mas tem uma qualidade de vida melhor. É, faz diferença, né? Faz, faz muito, muita diferença. Faz muita diferença. E isso tudo, além dessa qualidade de vida, de uma, uma vida com, uma respiração melhor, uma cabeça mais tranquila. Outra coisa que o esporte, corrida de rua, eu encontrei, pelo menos, e eu vejo que você também, são as amizades, né? Sim, sim. As amizades também nos trazem uma qualidade de vida, né? E o esporte, corrida de rua, ele traz isso junto, né? Traz, traz. Realmente, ele, o pessoal disse que o esporte, o atletismo, né? Como é o que a gente diz, ele é um esporte individual. Mas ele é individual no fator treinar, no fator vitória. No fator resultado. Em teatro. Resultado em si. Mas o, mas você, a maioria dos meus treinos eu faço sozinho, mas tem muita gente que não sai de casa se o companheiro, o amigo, não sai junto com ele, né? fazem o treino junto, nas provas lado a lado, os casais, né? Treinam junto, se dedicam, fazem tudo junto. Isso é o que vale. E cada prova que a gente vai, a gente aumenta o círculo de amizade ainda mais. Exatamente. Cada vez mais. E, cara, e a amizade é assim, cara. Às vezes eu tô lá, que nem eu tava em Curitiba uma vez, faltou uma joaninha no número, o cara do nada, assim, veio, ó, tu quer uma, eu tiro uma minha aqui, ficamos cada um com 13, bota, pra tu não ficar sem aí, sabe? Eu nunca tinha visto ele, sabe? Eu tava sozinho lá, né? E ele me ofereceu isso aí, cara, e amigo, sabe? E ficou aquela amizade, e depois ele, eu vi, ele viu subindo no pódio, sabe? Me deu os parabéns depois, tirou uma foto, sabe? E assim, e assim vai, sabe? E fica uma amizade pra resto da vida. Quando eu encontrar ele de novo, sabe? Vai ser assim. E isso, o atletismo traz isso de bom, né? Isso, traz, traz, traz muito, muita coisa boa, muita coisa boa. Então é isso, conversamos hoje com Vinícius Bernardon, quer deixar algumas palavras pra gente finalizar, Vinícius? Olha, eu gostaria de deixar assim, que pratiquem, pratiquem qualquer esporte, ascetismo, qualquer outro, futebol, basquete, bicicleta, pratiquem, porque esporte é vida, e qualquer esporte que você praticar, ela, você vai ser recompensado, todos os dias, e toda a sua dedicação, né? Todo o tempo que você se dedicar a ele, ele vai te retornar. Então, pratiquem, atividades físicas. Ok, então, obrigadão, Vinícius. Até a próxima. Até a próxima, até mais. Oi, professor! Oi, professor! E o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, provavelmente, já que estamos treinando juntos, né? Isso aí, isso aí. Professor! Oi, E o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns outros vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns vídeos, e o Vinícius vai aparecer em alguns vídeos, Obrigado.